Oi galera, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Júnior e eu vou ser o professor de vocês durante essa quarentena. Eu vou trabalhar com vocês Matemática 2 para as turmas do 9º ano regular. Vou começar pelo módulo 4, que está trabalhando probabilidade e também exercícios, tá certo? Lembrar sempre que mesmo sendo um período tenso da quarentena, a gente não pode perder o ânimo de estudar, a vontade de estudar. Esse é o momento que você, aluno, deve aprender a estudar só, a melhorar suas formas de estudo, certo? É o momento de você se avaliar se você está sendo um bom filho ou uma boa filha, tá certo gente? Então, eu acredito muito no potencial de vocês e a gente vai trabalhar muito durante essa quarentena. Gente, estude o que a vida muda. Estuda gente, o que a vida muda. Ela proporciona muitas oportunidades. Um abraço! Gente, eu chego e pergunto para vocês, qual é a definição de probabilidade? O que é probabilidade? E aí, dá uma pausa aí e responda para mim, o que é probabilidade? Gente, probabilidade aparece muitas vezes nos casos que a gente está falando. Qual é a probabilidade de chover final de semana? Qual é a probabilidade de um time ganhar de outro? Então, a gente vê muito nome de probabilidade nessas situações, não é isso? Mas você pode ver que o nome probabilidade está se referindo sempre à palavra chances. Quais são as chances de chover final de semana? Quais são as chances de um time ganhar do outro? Então, probabilidade, ela está significando a palavra chances, tá certo gente? E é muito importante probabilidade. É uma matéria excelente, porque é uma matéria que envolve a álgebra, que envolve a geometria e que envolve a aritmética. E com o passar dos anos, ela vai tendo mais teoria e você vai aprofundando. Vamos lá! A probabilidade, ela pode nem acontecer, certo? Ela pode ser 0%. Por exemplo, eu tenho um dado que tem faces de 1 a 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a probabilidade de cair a face 7? Não tem, não tem possibilidade de acontecer a face 7. Então, a probabilidade é 0%. Imagine que eu tenho uma caixa e nessa caixa só tem as bolas azuis. Qual é a probabilidade de eu colocar minha mão na caixa e eu pegar uma bola azul? 100%. Por que 100%? Porque só tem bolas azuis. Vamos lá! Esse símbolo, que é o percentual, é sempre você dividir por 100. 0 dividido por 100, que é 0. 100 dividido por 100, que é 100. Percentual, né? Que é dividir por 100. 100 dividido por 100, que é 1. Certo? Então, a probabilidade sempre vai estar nesse intervalo de 0% e 100%. Ok, gente? Gostaram? Ótimo! Vamos lá! O nosso experimento, a nossa probabilidade, ela pode ter, pode cair em dois experimentos. Experimento determinístico ou um experimento aleatório. O que é um experimento determinístico? É quando você tem a certeza do que vai acontecer. Por exemplo, eu tô com a caneta, joguei a caneta. Eu tenho certeza que a minha caneta vai cair deitada. Ela não vai ficar de pé se eu jogar no chão liso. Então, você tem certeza do que vai acontecer. Ele é determinístico. Você sabe o que vai acontecer no evento. Certo? O evento é o que tá acontecendo. Certo? E o que é um experimento aleatório? Você não tem certeza do que vai acontecer. Dois times tão jogando. Você não sabe, não tem certeza. Pode ter um time melhor que o outro. Mas você não tem certeza quem vai ganhar o jogo. Certo? Então, um experimento aleatório, você não sabe o resultado final. Por exemplo, tá com uma moeda. Joga uma moeda. Ela vai dar cara ou coroa? Você pode até chutar que dê em cara e acertar. Mas não necessariamente pode dar cara. Então, determinístico, você tem certeza do que vai acontecer no experimento. E em um experimento aleatório, você não sabe o que vai acontecer. Tem um perceptual pra um ou pra outro.